O choro é de quem nasceu na hora de um grave acidente. Esse médico acompanhava um parto humanizado no momento em que o caminhão invadiu a maternidade. Ele conta que ouviu um forte barulho que estremeceu as paredes do hospital. Foi um barulho muito grande, estremeu tudo, o caminhão muito pesado, se concentrou um pouco. Você vê que não deu nem para saber o sexo da criatura que nasceu. A menina, a residente que fez o parto, também se assustou um pouco, mas estava em um ambiente controlado, no quarto. Aqui de fora dá para se ter uma ideia da gravidade do acidente. Os dois jovens estavam descendo no caminhão aqui, a rua Prefeito José Teles, quando perderam o controle do caminhão e invadiram a maternidade. Com isso, toda a fiação elétrica caiu. Agora, não só a maternidade, mas toda a região está sem energia. Estamos sem energia e sem poder utilizar o oxigênio. Aí, por esse motivo, temos que transferir as pacientes. Marcos é o dono do caminhão e pai de um dos jovens envolvidos no acidente. Ainda em estado de choque, ele conta que assim que acordou, ficou sabendo que o filho tinha saído no caminhão, sem autorização, e acabou provocando um acidente. Estava todo mundo em casa, toda a família, entendeu? Aí ele falou, pai, eu vou lá no caminhão, vou ouvir uma música lá, vou ficar lá. E aí eu fui dormir, a gente estava dormindo. Quando o vizinho chegou, ele não disse, a sua carreta entrou ali na maternidade. Falei, mas como, né? Fui ver o meu filho. Eu sei que o meu filho estava morto, né? Foi o que passou na minha cabeça. O que aconteceu naquela gabina, ele disse só Deus para livrar ele. O carreteiro diz que o filho não é habilitado e que nunca tinha feito algo parecido antes. O pai está surpreso e ao mesmo tempo grato por não ter acontecido algo pior com o filho e o sobrinho. Não machucou ninguém da maternidade, ele foi socorrido com vida ainda, estão para lá, vamos ficar sabendo daqui a pouco da notícia, mas graças a Deus não teve vítima, né? Segundo esse tenente coronel dos bombeiros, os primos Marcelo Sheldon Silva, de 19 anos, e Francisco Breno Silva, de 19, contaram que passaram a noite festejando o Natal. De acordo com os familiares aí, e até mesmo a própria vítima que falou em chão, que eles estavam em festa, né? E aí o que nossa guarnição pôde identificar é um cheiro, sintoma de embriaguez mesmo com o motorista. Esse sargento foi o responsável pela equipe que fez o resgate dos rapazes e diz que os jovens sobreviveram por um milagre. Foi um resgate complicado por conta da situação, porque as vítimas estavam relativamente isoladas. O caminhão colidiu frontalmente com o poste, e o poste estava energizado. Além do que, o muro da maternidade é alto, o caminhão veio colidir com o muro também, que caiu em cima do caminhão. Então, foi muito difícil o acesso às vítimas. Obrigado. 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 Obrigado.